Metro Linha 1 com você, o transporte de Salvador sob crímeos. Valeu! Vai! Valeu! Valeu! Bom dia a todos, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Nós estamos aqui no Jardim de Alá, onde a Prefeitura Municipal de Salvador está apresentando 30 novos ônibus da CSN, que estão sendo lançados neste momento, vocês estão vendo aí a fileira de ônibus. Da CSN, que vai rodar em Buí, São Cristóvão, Barroquinha e Praça da Fé, todos com ar-condicionado, todos novos. Veja aí na tela as imagens dos novos ônibus da CSN com ar-condicionado, com exclusividade do Metro Linha 1 para vocês. E aí 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 em 39 ônibus, pegando aí a porta, que a partir de agora já passa aí, mas inclusive os novos vídeos já rodando aqui na nossa casa da Alasana, o município de Pérez, que eu entretei você no metro, vou apresentar o nosso secretário de mobilidade, Fábio Mota, aqui com a gente, muito bom dia, vamos chegando, vocês que estão aí na torneada, com a Pratitura, a última torneada, dois anos de 2019, o último passinho de bicicleta, a pegar aquela energia boa, já fica aqui com a gente, dá aquela outra vez passando o metro, vai pra cá, hoje já a gente já lá, já gostei também, já, já, aqui ó, já gostei, viu? e aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL